Olá, boa noite. Este é mais um Montessori Live de Nuestros Momentos Montessori. Vamos ver, vamos organizar isto. Aqui está. A ver, assim. Vale. Boa noite. Este é o Montessori Live de Nuestros Momentos Montessori. Oi, meu nome é Alessandra Mosquera e estou por detrás de Nuestros Momentos Montessori no blog, no YouTube, no Instagram e no Facebook. E, bueno, hoje vamos fazer a primeira live do ano, a primeira live da temporada, vamos dizer assim. Começa hoje a temporada 2023 de Montessori Live. Para quem é novo aqui, Montessori Live é uma série de diretos que eu faço no Instagram. Eu comecei a fazer essas lives antes da pandemia, acho que comecei em 2019, mais ou menos, 2018, não estou muito segura, que comecei a fazer as lives aqui em Nuestros Momentos Montessori. Quando foi durante a pandemia, por motivos óbvios, passei a fazer muitíssimas mais lives. E podeis ver, se não todas, a maioria, porque algumas se acabaram perdendo, mas está a maioria no canal de YouTube de Nuestros Momentos Montessori. Vais encontrar lá de Montessori Live de 2020, 2021, alguns de 2022, porque em 2022 não disse muitas. E, bueno, agora que estamos em 2023, começamos o ano novo, minha ideia é retomar Montessori Live. E espero conseguir cumprir com, pelo menos, uma live ao mês, que é o que estou pensando fazer. Uma live ao mês, eu creio que é uma quantidade possível, razonável, que eu posso fazer. Já que não estou só no Instagram, também tenho os cursos online, tenho meu programa personalizado, tenho o blog, tenho um montão de outras coisitas, então, não dá para fazer muitas lives. Mas, eu creio que uma por mês, sim, é possível. Então, essa é a ideia. Uma vez por mês, eu vou fazer uma live aqui no Instagram, relacionada com Montessori ou com a disciplina positiva. Enfim, com o mundo da infância. Vale? Buenas noches, a Manuela Moya, a Adoula, Isabel, Kai Owansky. E, bom, hoje, o nosso tema é sobre o adulto preparado, não? Como havia dito antes, eu havia perguntado a as chicas do canal de Telegram que tema que eu gostaria que eu falasse nesse primeiro vídeo de 2023, e me haviam dito que quis fazer uma leitura de um livro de Maria Montessori sobre a criança de 6 a 12 anos, não? Mas, eu estive dando voltas, pensando em que texto que eu ia ler, já que já havia leído tantos textos, não? E não queria repetir-me, então, eu pensei, pois, vou falar sobre o adulto preparado, porque eu creio que muita gente nem sequer sabe o que significa o adulto preparado, não? Apesar que, agora, está havendo um boom em relação a esse tema, outro dia eu estava vendo em as redes sociais, agora qualquer coisa é o adulto preparado. Então, vocês têm que explicar, não? Ao menos, dentro do que é o método Montessori, o que significa o adulto preparado, não? Então, se você é novo aqui, eu me apresento, eu sou periodista, sou assistente Montessori para as etapas de 3 a 6 e 6 a 12 anos, me formei com a AMI nas duas ocasiões, a AMI é a Associação Montessori Internacional, que foi criada pela própria Maria Montessori, também sou educadora de disciplina positiva para famílias e para maestros, e, bom, e me dedico a disseminar Montessori desde 2016, quando comecei a escrever meu blog Nuestros Momentos Montessori, e também sou mãe, tenho um ninho de 12 anos, com quem é algo que eu estou estudando. Vale? Então, o que é o adulto preparado? O adulto preparado é um dos pilares do método Montessori, não? Maria Montessori disse que para que pudéssemos atender um ninho, ajudá-lo a alcançar a sua plenitude de desenvolvimento, para que ele pudesse sacar de dentro de si aquele maestro interior, aquela força que ele descobriu que todos os ninhos têm, desde que são muito pequenos, muito, muito pequenos, desde que eles nascem, eles já têm esse maestro interior, e quando digo aprender, não é só aprender língua, matemática e história, não. É aprender tudo. Aprender a falar, aprender a andar, aprender a relacionar-se no mundo, aprender a correr coisas, aprender a pensar, aprender a ter pensamento lógico, aprender a relacionar-se dentro da sociedade. Tudo isso é aprendizagem para o ninho, e começa desde o momento que ele já nasce, não? Mas como que o ninho vai conseguir entrar em contato com essa força que ele tem, não? A princípio, quando ele é pequeno, ele acaba atuando de uma maneira um pouco intuitiva, não? Que é natural de nossa biologia como seres humanos. Mas, ainda assim, ele vai precisar sempre que alguém lhe ajude para que ele possa fazer esse trabalho que ele tem da melhor maneira possível, não? E quem vai ajudar a fazer isso é o adulto, não? Suelha ser a mãe, o pai, depois, mais adeim, a professora ou o professor. Então, sempre vai haver um adulto, ou vários adultos na vida do ninho, e esses adultos é que ele vai ensinar, não? A viver, a aprender, a desenvolver-se, não? É impossível. O ninho precisa sempre a ajuda de um adulto para isso, não? E Maria Montessori chamava de adulto preparado aquele adulto que passou por uma preparação, não? Que passou por um processo de preparação interior para poder atender as necessidades de mim, não? Porque não são todos os adultos que são adultos preparados. Não basta com ser mãe, não basta com ser padre, não basta com ser abuela, não basta com ser tia, não basta com ser madrina, não basta com ser doutora, não basta com ser professora, não basta com ser psicopedagoga, não basta com ser psicólogo, não basta com ser pediatra, não. O adulto preparado é uma outra categoria de adulto, não? E há muitos padres, muitas madres que não são adultos preparados. Há muitos professores, muitos educadores que não são adultos preparados. Incluso dentro das próprias escolas que levam o nome de Montessori, não? Incluso as escolas que dizem seguir o método Montessori, muitas vezes os educadores que estão ali não são adultos preparados. Porque não basta com formar, não basta com ser uma carreira universitária, um doutorado, um master, uma formação com AMI, ou com IMI, ou com Montessori Canela, ou com a ópera internacional. Não basta com uma formação. Não tem que fazer um processo de auto-observação, não? E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Vamos falar aqui deste livro, O Ninho, o Secreto da Infância, de Maria Montessori. Porque, apesar de que ela nos vai falar sobre o adulto preparado, em praticamente, se não todos, quase todos os livros ela fala, nem que seja, assim, um pouco, uma frase, assim, suelta, assim, de uma maneira indireta, ela sempre acaba falando do adulto preparado, não? Mas é neste livro, O Ninho, o Secreto da Infância, que ela nos vai falar do adulto preparado de uma maneira mais fácil de compreender, e é onde ela vai direto ao ponto com o que ela quer dizer com o adulto preparado. E, para isso, vamos ler o capítulo 30, que se chama La Preparação Espiritual do Maestro. Este é o capítulo, que é um dos capítulos mais importantes deste livro, que é precioso. É o primeiro livro que eu leio de Maria Montessori, e sempre quando alguém me pergunta, Alessandra, que livro leio de Maria Montessori, que nunca he leído nenhum livro dela, qual que me recomenda? Este é o livro que eu recomendo a todo o mundo, O Ninho, o Secreto da Infância, porque não é um livro dos mais difíceis, é um livro que vai muito direto ao ponto, e é o livro que mais resume assim o que é a filosofia montessoriana, não? Ela escreveu este livro pensando em os meninos de 0 a 6 anos, Então, vocês não vão ver aqui nada sobre a linha de 0 a 12, Mas esse livro é tão importante, é tão, 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 tão importante dentro da bibliografia de Maria Montessori, que todo mundo tem a obrigação de ler. Se a ti te gosta o método Montessori, aunque tu não tengas a intenção de trabalhar em uma escola Montessori, mas se te gosta, se tu queres entender o que é isso melhor, não? Se queres estudiar, tem que ler esse livro, ele é obrigatório. Não muita gente fala do Mente Absorvente, que sim, também é um livro muito importante, por suposto, mas, em minha opinião, o menino, esse livro da infância, é melhor, porque ela fala mais direto ao assunto do que é a filosofia Montessori, e pode ser tanto para educadores como para padres. A Mente Absorvente vai mais para educadores, vale? Bom, então vamos ler esse capítulo, que se chama La Preparação Espiritual do Maestro, se tu tens a mesma edição que tenho eu, estamos na página 233, se não tens, pois tens que buscar no índice, é o capítulo 30, La Preparação Espiritual do Maestro. E ela começa dizendo assim, O Maestro que creia poder preparar-se para desenvolver sua missão unicamente por adquisição de conhecimentos, se equivocaria. Ante tudo, devem criar-se certas disposições de ordem moral. Então, aqui ela já nos faz o resumo de o que vai vir em todo o capítulo. Não é suficiente formar-se, como eu acabo de dizer. A formação, por suposto, é essencial, mas não é suficiente. Mesmo porque qualquer, quando termina uma formação, se sente assim, sim, mas não sei. em qualquer coisa que vamos estudar em vida, sempre quando nos formamos, não estamos ainda sentindo que estamos preparados para aquilo. Não necessitamos de experiência, de muita prática, etc. de ler outros livros, de conversar com outras pessoas, mas, não é suficiente. Não é suficiente. nem sequer com o amar ao niño. Basta, é, necessita, perdão, criar umas disposições de ordem moral. E que são essas disposições de ordem moral? Ela nos diz, O ponto básico de la questão depende de como se deve considerar o niño. Ponto de vista que não pode examinar-se desde o exterior únicamente, como se se tratasse de um conhecimento teórico sobre a maneira de instruí-lo e educá-lo. Devemos insistir na necessidade de que o maestro se prepare interiormente, estudiando-se a si mesmo com constância metódica. É preciso que logre suprimir os defeitos intrínsecos em ele, que seriam um obstáculo em suas relações com os meninos. E para descobrir estes defeitos alojados na consciência, é preciso um auxílio exterior, uma instrução. É necessário que alguém nos indique o que temos de ver em nós mesmos. Então, aqui o que nos está dizendo Maria Montessori é que necessitamos fazer um trabalho de olhar para dentro, de fazer uma visão autocrítica de nós como seres humanos, de olhar o que temos aqui dentro de nós, de pegar aquela mochila, que todo mundo tem uma, mas quando já somos adultos, temos já uma mochila muito cargada, temos que coger essa mochila, abrirla e dizer, a ver, que tenho aqui dentro. Tens que fazer esse trabalho de fazer uma auto-observação em ver o que tens tu dentro de ti. Que defeitos tem? Que problemas tem? Que traumas tem? Que experiências que tu has vivido que te han marcado? Todo isso tens que mirar com lupa. É necessário. Não só se vas a trabalhar com ninhos, como se tu também eres madre, padre, enfim, qualquer pessoa que este relacionando-se com ninhos. Aún que tu eres pediatra, logopédia, peluqueira de ninhos, não sei, como se chama, auxiliar de ósseo e tempo livre, esse profissional que trabalha nos campamentos com os ninhos. Todos que trabalhamos, que convivimos com ninhos, temos que fazer esse trabalho. Ao menos deveríamos fazer. É o recomendável. Hacer esse trabalho de observação para dentro. Vale? Então, ele é assim. É nesse sentido, diremos que o maestro tem que ser iniciado. se preocupa excesivamente de as malas inclinações do ninho, da maneira de corrigir os atos incorretos, da herência do pecado original. Por o contrário, deveria começar por investigar seus próprios defeitos, suas tendências ao mal. Quítate primeiro a viga que tens no ojo e sabrás quitar depois a pajula que se haia no ojo do ninho. Ou seja, isso que acabo de explicar. tens que fazer esse trabalho de observação dentro de ti. E sem medo. Não podes ter medo. E tens que ser muito sincero. Ou sincero. Não podes esconder o que é que tens aqui. O que é importante para ti. Que experiência que tu has vivido quando eras ninho ou quando eras ninho na hora que explotamos, é justamente a essa hora que saem as coisas que temos dentro da mochila. as coisas que vivimos com nossos pais, com nossos professores, quando nós também éramos ninho. Porque tudo isso se queda ali guardado e é a hora que perdemos na cabeça de ligar a seres perfeitos e sentos de toda debilidade. Uma pessoa que busca constantemente a maneira de levar sua própria vida interior pode permanecer inconsciente e os defeitos que impiden compreender ao ninho. É necessário que nos ensinem e que nos deixemos guiar. Hemos de ser educados se queremos educar. Então, nós temos uma necessidade de ter alguém que nos ajude, que nos leve da mão. Porque, como a veces nós vivemos algumas experiências traumáticas da infância e a veces por uma maniobra do cérebro porque a função do cérebro é protegermos, proteger a nossa vida. É para isso que o cérebro está programado. Então, com o tal de proteger a nós mesmos, às vezes ele vai borrar aquela experiência ou vai deixar não muito claro com o fim de proteger a nossa própria integridade. Então, vai ser a veces difícil de entender o que é que está passando, o que é que me impide de ver a mim como é. E é nesse momento que necessitamos de uma ajuda de outra pessoa, uma outra pessoa que tenha mais experiência, que já passou por esse processo. Apesar que eu já te vou dizendo que o processo de adulto preparado nunca acaba, nunca. Tu empiezas mas não tens fecha para terminar. É algo que te leva anos, anos, anos e anos. Vale? Porque sempre estamos aprendendo algo a respeito de nós outros, a respeito dos ninhos, a respeito dos outros adultos também. O processo de autoconocimento nunca acaba. Mas cada vez descobrindo mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. E é um processo doloroso, porque temos que entrar em contato às vezes com coisas que não são confortáveis de ver. E por isso mesmo que necessitamos a ajuda de alguém. Que é alguém, Alessandra? Pois pode ser desde um psicólogo, um cura, se és uma pessoa creente que pode ajudar, não sei, um professor de smartphones, de... Às vezes incluso um personal trainer que não te vai falar nada de tua vida personal, não? Te vai ensinar a correr, a fazer exercício e tal. Mas às vezes até este profissional te pode ajudar a descobrir algo sobre ti. Não? Pode ser tua mãe. Bom, a mãe não é uma pessoa assim, porque a mãe já tem uma certa relação contigo, então, não... não é uma pessoa isenta, não? O melhor é que seja uma pessoa isenta. Pode ser, no caso das guias Montessori, outra guia Montessori que lhe vai ajudar e suele ser uma guia que já tem muitos anos de experiência no ambiente preparado, não? As formadoras de formador, de guias Montessori, não? Não sei se vocês sabem, mas para ou menos vou falar de AMI, não sei como funcionam nas outras instituições, mas dentro de AMI, para que tu seas formadora de guias, não? Para que seas a profissional que vai ensinar as chicas a ser professores Montessori que vai estar ali nas escolas apresentando materiales e ajudando os vinhos, etc. atletal, tal, tal, essa profissional não é qualquer, é uma guia Montessori também que pode incluso tener 30, 40 anos de experiência ou mais. Suelen ser guias que passaram por todos os ciclos, é dizer, que já que trabalham com meninos de 3 a 6, com meninos de 6 a 12, com meninos de 0 a 3, com adolescentes, tem que haver passado por todos os ciclos, não? E vamos, tem que ter muitos anos de experiência. A maioria das formadoras de AMI tem 30, 40 anos de experiência e ambiente preparado. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande, não? É formar as pessoas que vão estar com os meninos nas escolas Montessori. É uma responsabilidade enorme. E quando, uma vez que estes formada e já estes trabalhando, etc., é interessante ter contato com a tua formadora ou com uma outra guia que também tenha muitos anos de experiência, porque vais a necessitar alguém com quem falar, alguém com quem tu podes desahogar e contar os problemas que estás passando com tus alunos, que estás passando contigo mesma, é algo muito parecido ao que passa com os psicólogos, por exemplo. Os psicólogos têm também um psicólogo, porque eles necessitam também, eles têm, isso é ser um professor professor de la universidad, ou então, um outro psicólogo que conhece que tenha muito tempo de experiência, tu necessitas para poder falar sobre teu trabalho, ou com os curas também, os curas também eles acabam confessando-se com outros curas, com quem tem confiança, é o mesmo, necessitas tener alguém que tenha mais experiência que tu, que já passou, ou, 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 está todavía passando, pero já, já hizo um caminho largo, já está bem adelantada dentro desse processo de adotar preparado. Não dá para ser isso sola, e é muito, muito, muito difícil, tem que ser com a companhia de alguém, porque é muito doloroso entrar em contato com, com essa mochila que tens dentro, que levas contigo. Então, vamos seguindo aqui. La instrucción que facilitamos a los maestros consiste em indicar-lhes o estado de ânimo mais conveniente a submissión, como el médico indica el mal que ataca el organismo. É aqui un consejo eficaz. El pecado mortal que nos domina e nos impide comprender a niño es la cólera. E como o pecado nunca se manifesta solo, pois arrastra outros pecados, orgulho. Todos temos. Todos temos. E acho que agora que vivimos em um mundo que vai demasiado depressa, onde há muita pressão na família, no trabalho, na sociedade, na televisão, nas redes sociais. Em todos os lados há pressão. Tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa esposa, tem que ser uma boa amiga, tem que ser uma boa filha, tem que ser uma boa profissão, já disse. sempre está essa pressão, 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 vivimos dentro de uma pressão. Se já na época de Maria Montessori escrevesse livro em 1936, e estamos em 2023, e esse livro podia haver sido escrito ayer, porque ele segue igual de atual. Se já na época de Maria Montessori isso já era necessário, hoje eu creo que está ainda mais necessário, justamente porque existem cobranças por todos os lados, por todos os lados há cobranças, há pressões para a mãe, para a professora, todos vivemos pressões, e vai ser essa pressão que nos vai levar à cólera, e depois associada de manita dada está o orgulho, e tu me vai dizer mas eu não sou orgulhosa, eu sou uma pessoa muito sencilla, muito humilde, será? Será? Eu também pensava que eu não tinha orgulho, mas quando tu começas a entender o que Maria Montessori quer dizer com o orgulho, vai ver que todos temos um pouco de orgulho, não? Ela segue dizendo, nossas malas tendências podem corrigir-se de duas maneiras, uma interior, que consiste na luta do indivíduo contra seus próprios defeitos, claramente compreendidos. A segunda tem um caráter exterior, é a resistência exterior às manifestações de nossas malas tendências. é muito importante a relação, a reação das formas exteriores, é o meio que revela a presença dos defeitos morais, o generador da reflexão. A opinião do próximo vence o orgulho do indivíduo, as circunstâncias da vida, a avarícia, a reação do forte, a cólera, e assim por adelante. Ela vai dizendo, o orgulho que nós temos é o orgulho de ser adulto, não? Todos temos um orgulho de ser adulto, todos sabemos que somos, bueno, pois, que somos grandes, que somos altos, que somos fuertes, que temos muita experiência, que temos estudiado muito, que incluso terminamos a carreira, a veces temos várias carreiras, e temos trabalhado em vários lugares, e temos viajado por vários lugares, e temos conhecido um monte de pessoas, não? Todos temos orgulho de nossa carreira, e aquela pessoa que diz que não vai estar mentindo, sempre temos orgulho, e como temos orgulho, nós não aceitamos as reações dos filhos, não? O filho vai ligar e vai tirar a tua cara tudo aquilo que tu pensava que estava ali guardado e tal, e não fazia falta tocar mais, não? mas, o filho vai e sabe encontrar o botão, como eu sempre digo, não? Os filhos sabem encontrar nossos botões, sabem pressionar esses botões que todos temos, e quando eles pressionam esses botões é quando estouramos, é quando explotamos, é quando gritamos, é quando castigamos, é quando nos desconectamos de nosso filho, de nosso filho, de nosso aluno, é neste momento, não? Nós temos um orgulho enorme de ser adultos, porque somos maiores, porque somos mais inteligentes, porque somos mais experientes, então, quando vem o menino, ele nos diz, ah, eu, mira o que fiz na escola hoje, não? E tu vai mirar e vai dizer, não? Incluso podes dizer, ah, que bonito, que interessante, não sei o que, mas tu tens aquele orgulho, não sei se estou sendo clara como que quero dizer, não? A ver, o orgulho do adulto, ele se manifesta com as atitudes dos meninos, não? Então, quando o menino, por exemplo, quando te faz uma pergunta relacionada com alguma atitude tua, não? Por exemplo, vamos imaginar algo que é muito comum com os meninos de 6 a 12 anos, quando eles nos pilham mentindo, não? Nós sempre estamos dizendo aos meninos que eles não podem mentir, que mentir está mal e não sei o que, e um dia ele ou ele nos acaba pilhando mentindo a outra pessoa, pode ser a uma amiga, a uma vecina, a um familiar, não? Ele nos pilha mentindo, ele te vai tirar a tua cara e te vai dizer, por que tu has mentido a fulano? Se tu sempre me dizes que não se mente e tu has mentido, não? E vai ser nessa hora que vai entrar aquela coisa dentro de ti, não? E vai explotar e vai decidir tu quem és para estar dizendo o que que eu que dejo de fazer se tu és só um niño estúpido eu sou adulto eu sei muito mais que tu tu não eres ninguém é só um niño é aí que aparece o orgulho do adulto e é um exemplo se Se nosso alma se amolda facilmente na necessidade de corrigir com boa vontade os erros que temos reconhecido, aceita menos facilmente o controle humilhante dos outros. Nos sentimos mais humilhados de ter que ceder, de ter cometido um erro. Quando é necessário retificar uma defesa da nossa dignidade mundana, nos impõe a simular que temos elegido nós mesmos o inevitável. A pequena simulação que consiste em dizer, não me gusta, aplicada a coisas que não podemos ter, é uma das costumbres mais estendidas. Oponemos esta pequena simulação à resistência e entramos desta maneira na luta, em lugar de iniciar uma via de perfeição. E como em toda luta, o homem sente a necessidade de organizar-se, a causa individual se fortalece em uma luta coletiva. Então, ela nos vai explicar que para poder liberar-se do orgulho, temos que abraçar a humilhação. Aqui mais adelante também ela nos explica. O mestre, em geral, todo o que quer educar ao menino, há de sacudir-se desta situação de errores que falseam sua posição e presença de aquele. O defeito fundamental, composto de orgulho e de cólera, há de apresentar-se à consciência do maestro, completamente desnudo. A cólera é o defeito principal, ao que o orgulho oferece uma máscara sedutora, a toga da dignidade que até pode exigir o respeito. A cólera é o principal defeito que tem o adulto, é aquilo de estar dizendo, mas por que tu has feito isso, para com isso, mas me vai romper, te vai ensuciar, larga, é que tu não sabe usar isso, é que tu é um filho, deixa, isso não é para ti, não é para a tua idade, é que não é capaz de usar isso, não. Mas tu que dices, tu quem te crees que é para falar assim, mas não veis que é um pesado, não veis que ninguém está interessado, cala a boca, é que estamos hartos de escutar-te, não. Isso tudo é a cólera do adulto que está falando. Mas a cólera é um dos pecados que mais facilmente choca contra a resistência do próprio. Assim é preciso frená-la e o homem que sofre a humilhação de guardá-la oculta acaba por avergonzá-la, não implica em nós dificuldades, senão um caminho lento e expedito ao encontrarnos frente a seres incapazes de defender-se e de compreendermos, como os filhos, que creem em quanto se lhes diz. Não somente esqueçam as ofensas, até se sentem culpáveis de quanto lhes acusamos. Bom é que o educador reflexione profundamente sobre os efeitos produzidos por esta situação em a vida do menino. Em este, a razão só não compreende a injustiça, mas o espírito sente-se, oprimindo-se e deformando-se. E aqui ela nos está falando dos desvios. Que é um capítulo que ela vai explicar com mais detenimento mais adelante. Pero todos esses defeitos que muitos meninos têm, a timidez excessiva, as mentiras, o capricho, os choros, o insônio, o medo. Isso, todo Maria Montessori nos vai chamar que são desvios da natureza do menino. O menino, em sua natureza real, ele não tem essas características. Isso que todo mundo diz, ah, são coisas de meninos. É que todo menino é assim. É que todo menino faz isso. É mentira. Não é característica dos meninos. Não é o natural deles. É natural que eles não hagam nada disso. Quando o menino faz essas coisas, o que ele está fazendo é pedir socorro. Isso, essas atitudes de timidez, de mentira, etc., tudo vem por a relação com o adulto que tem na vida desse menino. É o adulto que acaba ensinando o menino a ser assim. Esta é a verdade. Não são os meninos os culpáveis. Não são os meninos que nos vuelvem loucos. Não são os meninos que são uns uns insuportáveis. Não são os meninos que só te vão obedecer se tu lhes dás uma golosina. Não são os meninos. São os adultos. São os adultos que ensinam os meninos a ser isso. Os meninos, em sua natureza, não são assim. Eles não querem ser assim. Somos nós que nos levamos a ser assim. Então, não é que são os meninos que somos insuportáveis. É o adulto que não sabe suportar a si mesmo. A culpa não é do menino. O menino só está tirando a tua cara. Só está ahorrando a tua cara tudo aquilo que tu levas em tua mochila. E a ti não te gosta de ver. É incômodo. É incômodo, não é agradável. Estava muito bem ali escondido dentro da minha mochila. Mas o menino te a saca e te a tira na cara. É isso que ele não faz. E tu vai dizer que a culpa é dele. Que ele é um impertinente, que não sei o que, que não sei quantos. Mas não. Na verdade ele te está ajudando. Ele te está dando uma oportunidade de recuperar. Essa é a verdade. Os meninos não são uns diabos, como algumas pessoas dizem. Não. Os meninos são ángeles. Os meninos estão aqui para ajudar aos adultos. Por isso que Maria Montessori dizia que a salvação vai vir por meio de mim. E nunca vai vir por meio de um adulto. Vai vir por meio de mim. Não? Então, vamos. Vamos. Esse parágrafo é muito bom. E me faz pensar muito em os professores. Claro que não todos. Pero muitos. Muitos professores. E eles estão mergulhados na tirania. Muitos. Muitos. E por isso que o menino se calha. Ui, não vou dizer nada. Porque senão me vai castigar. Então, se eu me calho. Ele se calha. Se adapta a todo. Bueno. Ai. Me é castigando. Bueno. Não foi nada. Pois. Vai quedar-me aqui. Mirando na parede. A ver. Vale. Estou mirando. Estou mirando. A ver. Quanto tempo tarda para que ele me deixe sentar outra vez. Vamos mirar. Se adapta a todo. Crê em qualquer coisa. E depois ouvida a todo. Não. É ninho. Ele estuda. Pero ele não estuda para aprender. Ele estuda para memorizar. 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 E depois, quando liga a hora do exame. Vomita a todo o que é memorizado. E dali cinco minutos já se ouviu do topo. Se liga a manifestar alguma resistência. Dificilmente será uma contestação direta. E intencionada a la ação do adulto. Será preferentemente. Ou na defesa vital de sua integridade psíquica. Ou na reação inconsciente de seu espírito oprimido. Crescendo aprenderá a dirigir. Su reação diretamente contra o tirano. Então, o adulto sabrá vencer-lhe com uma liquidação de contas. Com justificações todavía mais complicadas e tortuosas. Convencendo o menino. De que esta tirania. Se ha exercido para bem seu. Ai, eu te he castigado, mas é porque eu te quero. Mira, eu te grito. Porque, claro, tu me sacas de quiso. Tengo que gritarte. Tengo que fazer essas coisas. Mas é porque eu te quero. Por uma parte, o respeito. Por outra, o direito legítimo à ofensa. O adulto tem o direito de juzgar ao filho e de ofender-lhe, fazendo-lhe sem ter em conta sua sensibilidade. O adulto pode dirigir ou suprimir, segundo lhe convenha. As exigências do menino. As protestas de estes serão consideradas como insubordinações, atitude peligrosa e inadmissível. Sempre, para o adulto tirano, o menino não tem voz nenhuma. Nenhuma. E pode estar atento. Se tu hablas com algum professor, algum adulto que tenha essa característica de tirano, já verás que eles têm uma opinião a respeito dos meninos que é da mais negativa que há. Vai dizer que os meninos são egoístas, são pereçosos, que necessitam uma mão dura. Então, tentá-lo. Que sempre acabam saindo essas coisas. É aqui um modelo de governo primitivo, no qual o sujeito paga seu tributo, sem direito de reclamação alguma. Hão existido povos crentes de que tudo o que possuíam eram donativos de seu soberano. Assim é, se no mundo dos meninos, que creem beberlo todos os adultos, não é o adulto que se forjou esta crença? Se há divulgado o papel do criador e, em seu orgulho inacessível, cria haver criado tudo o que existe no meu filho. Não? Mas ele cria que existem só as coisas boas. As coisas malas, não. As coisas malas, ele diz que é culpa do meu filho. Mas quando o filho é educado, é alegre, é simpático, é generoso, é inteligente, Ah, saliu a mim. É ser que lhe faz inteligente. Ah, mira, acabo de falar. E aí vem a frase que, em minha opinião, tem que estar escrita. A ouro em todas as escolas Montessori da paz da Terra. E acho que não só as escolas Montessori, as que não são Montessori também. Essa frase tem que estar gravada em todas as mentes e todos os adultos que conviven com nós. E essa frase é essa. A preparação exigida ao mestre por nosso método é o exame de si mesmo. Perdão aqui, essa frase sempre me acelera. A renúncia à tiranía deve expulsar de seu coração a cólera e o orgulho. Há de saber humilhar-se e revistir-se de caridade. Estas são as disposições de alma que há de adquirir. A base essencial da balança. O ponto de apoio indispensável de seu equilíbrio. Para mim, essa é a frase mais bonita de Maria Montessori. E é a que mais resume o método de Montessori. Perdão. Perdona. Essa frase sempre me deixa emocionada. Já lhe lido 50 milhões de vezes e as 50 milhões de vezes eu lloro. Porque para mim é de uma sabedoria tão grande. Resumem tão bem tudo o que ela queria nos dizer. E ainda não temos compreendido. Não? A preparação exigida ao mestre por nosso método é o exame de si mesmo. Temos que observar dentro de nós. Temos que tentar descobrir o que é o que nos está impedindo de soltar. Não? De conectar com nossos ninhos. De permitir. Não? Então, o meu irmão vai estar dizendo Não, mas eu já vivo a conexão. Eu aceito tudo. Nunca aceitamos tudo. Sempre vai haver algo. Algo que em mim não nos vai ser e que nos vai tocar ali. Sempre. Sempre. Pode que já o tenhamos muito bem assumido. Que necessita moverse. Que necessita tocar para poder conhecer o mundo. Que necessita subir e barrar na escala de 50 mil vezes. Que necessita usar um cuchillo. Que necessita salir. Que necessita entrar em contato com outras realidades. Que necessita dizer aquilo que pensa a um que o melhor não nos vai gostar o que vamos escutar. Podemos já ter isso tudo muito bem processado dentro de nós. Mas sempre vai vir um dia que te vai dizer algo ou vai ser algo que tu não estabas esperando. E te vai incomodar. Não? Sempre. Isso sempre passa. E por isso que esse trabalho de exame de si mesmo é um trabalho que não termina nunca. A renúncia é a tirania. Deve expulsar de seu coração a cólera e o orgulho. Há de saber humilhar-se e revestir-se de caridade. O que significa humilhar-se em Montessori? A humilhação em Montessori é uma das ideias mais bonitas que existem. E também é difícil de compreender. A humilhação de Montessori é quando tu decides que não vai mais a dar, a escutar, a dar atenção, a importar-se com a opinião dos demais, com o que vão pensar os demais, com o que vão dizer os demais. Mas, incluso, temes que aprender a não querer escutar do que tu voz, não? E todos temos uma voz dentro da cabeça. Nuestra cabeça habla, como disse uma antiga psicóloga minha. A cabeça habla. Sempre temos uma voz, um pepito grilo dentro da nossa cabeça que nos diz coisas, não? Quando estamos com o nosso filho, que estamos querendo permitir que ele viva essas experiências, porque sabemos que é importante para ele. Mas aquilo entra em choque, mas vem aquela voz que diz, como te vai permitir que ele faça isso? É que tu estás louca, não? Esta é a voz, não é a voz que temos aqui dentro, que não se calha. E a humilhação é saber escutar essa voz e ignorar essa voz. E isso é só com muito treinamento. Estas são as disposições do alma que há de adquirir a base essencial da balança. O ponto de apoio indispensável do seu equilíbrio. E nisso reside a preparação interior. O ponto de saída e a meta. É o ponto de saída. Partimos daí. E também é a meta. É onde temos que ligar. Então, é um caminho sem fim. Isto não significa que devo aprovar todos os atos de Ninho, nem abstener-se de juzgar-lhe, o que não deve ser nada para desenvolver sua inteligência e seus sentimentos. Muito ao contrário. Não há de ouvidar que sua missão é educar. Ser positivamente é maestro de Ninho. É preciso que exista um ato de humildade. A supressão de uma prevenção anidada em nossos corações. O que deve suprimir-se por completo não é a ajuda facilitada pela educação. É o nosso estado interior. A nossa atitude de adultos que nos impede compreender a Ninho. E aí Maria Montessori se calha e nos deixa assim. E, como dizemos no Brasil, vai dormir com barulho desses. É isso. Ela nos solta essa bomba. E agora, tu que te buscas a vida, não. Mas o mensagem é esse. O mensagem é que temos que aprender a mirar dentro de nós, a fazer esse serviço, esse trabalho de auto-observação, encontrar tudo o que está mal ali, essas experiências, essas coisas que vivimos, que agora estão salindo, porque estamos em contato com nossos filhos ou com alunos e tal. E isso vai saindo, não. Isso que vai saindo. E ele nos ahorra nossa cara. E temos que olhar isso, trabalhar isso. E quando trabalhamos isso, não só melhorar nossa relação com nosso filho, melhorar a relação com nós mesmos. Por isso, o Ninho é o mestre do homem. Por isso que o Ninho é o mestre, como dizia Maria Montessori. É o regalo, é o ser mais forte, mais poderoso que há. Ele que nos vai orar essas coisas na cara para que tenhamos uma segunda oportunidade. E quando nós decidimos, bueno, vale, eu tenho isso, não me gosto, mas vou trabalhar. E tu começas a trabalhar isso, porque o que queres é ter uma relação melhor com teu filho? Ao final, não só melhorar a relação com teu filho, melhorar a relação contigo mesma. E de repente te ves mais tranquila, mais ligera, e já não tem mais tanta aquela pressão. Te acuerdas que eu disse da pressão, da pressão, da pressão, já não te sientes mais tão dentro dessa pressão. Já te dá um pouco igual. É por isso que é tão bonito, Montessori. Esse é o trabalho do adulto preparado. Como podeis ver, não é um trabalho sencillo, não é um trabalho rápido, é algo que leva anos, é difícil, é complicado, mas é necessário. É muito necessário. Temos que começar. Temos que dar o primeiro passo, por mais incômodo que isso seja. Nós vamos começar dizendo que estamos fazendo isso por a felicidade de nossos filhos. E isso é uma... É uma causa super legítima e super valiosa e me encanta. Porque sim, temos que melhorar nossa relação com nossos filhos. Eles o merecem. E vamos começar a fazer esse processo, mas não podemos fazer esse processo solos. Necessitamos ajuda. Necessitamos alguém que nos ajude a honrar essa luz. O niño te vai dizer algumas coisas que te vão fazer pip. Ele te vai pressionar o botão. Ele vai fazer pip. E depois te vai quedar com aquela emoção e não vai saber muito bem o que é aquilo. Não vale. já é sentido. É isso. Pero o que eu faço com isso? Não? Não sabes. Mas estar ali com a patata caliente e não sabes o que é isso com ele. Por isso que necessitas ajuda. Não? Necessitas alguém que já passou por isso, que segue em constante evolução. Não? Não se pode ser só. Vale. Eu tenho esse programa personalizado, logra ser um adulto preparado, que é um programa de um mês e meio em que estou com as mamãs, ajudando-las a encontrar essas respostas. Não? Eu também vou agarrar um pouco de luz para que tu puedas ver o que é que tem aí dentro dessa mochila que tem que sacar. Não? Já basta de andar com a mochila. Tens que abrirla e tens que sacar coisas e ver o que vale e o que não vale. A maioria não vale. não? Pero, aunque as coisas que não valem, em algum sentido elas valem como experiência. Não? E temos que tentar entender por que aquilo entrou ali. Por que que é... Para que que serviu? O que aquilo quer dizer a nós. os outros. Então, se... Tens que estar com a lupa, tens que estar com a linterna. Como disse a Marisa Moya, minha formadora, tens que estar com o pico e pala. Pero, necessitas ajuda. Vale? Então, nesse programa, estou contigo durante um mês e meio ajudando-te nesse processo de pico e pala. É isso que é o programa. Logra ser um adulto preparado. Não é um curso online. Muita gente me diz Ah, eu quero fazer esse curso online de adulto preparado. Não é um curso online. Não é. O curso online é algo que você escreve um temário, escreve uns conteúdos, o gravas, o editas e o põe ali para vender em uma plataforma. E todo o mundo que o compra vai ter exatamente o mesmo. Isso é um curso online. Um programa personalizado não tem nada que ver com o curso online. Porque o programa personalizado vai atender de acordo com as necessidades de cada uma. Por isso que é importante pedir a cita, a cita gratuita de 30 minutos para explicarme o que é que queres trabalhar. O que é que tu acreditas que necessita para ver o que está acontecendo. o que está acontecendo. Algumas pessoas, por exemplo, te vão dizer que grito demasiado com meus filhos. Outras te vão dizer que castigo demasiado. Já tentou deixar de castigar mas não posso evitar. Outras te vão dizer que não consigo organizar-me com o meu filho, não consigo acompanhar-lhe, não consigo ver o que necessita de mim. Cada uma tem sua história. Cada uma tem uma maneira de ser, tem uma experiência com o seu filho, tem umas necessidades. As necessidades não são iguais. Então é por isso que é necessário fazer essa cita de 30 minutos para que tu me expliques que é que tem necessidade. Então eu te vou dizer como te posso ajudar. Como podemos trabalhar, que te posso oferecer para ajudar a trabalhar essas questões. E esse trabalho dura um mês e meio que vamos estar juntas, vamos ter sesões um a um, sesões um a um para quem não entende o que significa, são encontros em Zoom, onde só vai estar tu e eu, nada mais. Não é grupal. O nome dele é programa personalizado por isso, porque não é grupal. Então, vai estar tu comigo nas sesões de Zoom e depois te vou colocar leituras, te vou colocar exercícios, te vou pedir. Um dos exercícios que pido muitas vezes é de observação, para poder entender o que está passando com o ninho. Primeiro, nós observamos o outro. E a partir do momento que já começamos a entender de que vai a observação que temos que fazer do ninho, então, é mais fácil fazer essa observação interior também. E isso também é necessário. Tens que aprender a observar-te por dentro, a falar contigo mesma. Não? É isso que vai o programa personalizado. Não é? Então, como pode ver, é um trabalho muito intenso, é um trabalho muito acompanhado. Não é? que eu estou contigo sempre, durante um mês e meio, incluso, podes chamar-me, podes mandar-me whatsapp, podes mandar-me correio, de repente, surge uma dúvida, de Alessandra, que eu estou agora? Não? Então, se tu pudes entrar em contato comigo, é um mês e meio que tu tens para usar-me, no bom sentido, sacar todo esse proveito de toda essa experiência que tenho comigo, e de a formação com a AMI, de a formação com a disciplina positiva, de todas as minhas leituras, de tudo que aprendi ao longo de 12 anos sendo madre, 10 anos ou 5 after schooling, e quase 7 anos escrevendo nos nossos momentos montessores. Vale? Então, é isso. Esse é o programa personalizado Logra Ser Um Adulto Preparado. Já passaram por esse programa seis mamás, algumas de Espanha, outras de Perú, outras de Brasil, cada uma de um país distinto, cada uma com uma realidade, cada uma com suas particularidades, algumas eram mamás de ninhos de tramo de 6 a 12 anos, outras eram de ninhos menores de 3 anos, outras estavam todas embarazadas, e assim, há de tudo, há de tudo, há de tudo. Há mamás que estão casadas, há mamás que estão divorciadas, há de tudo. Cada uma tem uma história, cada uma tem que tem uma necessidade, e o programa personalizado se chama personalizado por isso, porque é para atender as suas necessidades. eu desenho cada sessão a dedo, não há sessões iguais, cada uma das chicas que passaram comigo teve um trabalho, algumas viram determinados pontos dentro do que é de Montessori, do adulto preparado, outras viram outras coisas, porque cada uma tem uma necessidade, então, o que importa é atender essas necessidades. E como se atendem essas necessidades? Eu digo que um 60, 60, 70% é tomando por base o que nos deixou Maria Montessori, sua obra, sua sabedoria, tudo o que elas nos ensinham sobre o adulto preparado, e o restante é de outros autores. Eu não me quedo só com Maria Montessori, porque sei que há algumas necessidades atuais que Maria Montessori não responde. De as madras de 2023, há coisas que Maria Montessori não nos ha contestado, porque ela não ha vivido. Então, busco também outros autores que não estão relacionados com o tesoro e com o mundo da educação, mas têm um mensagem que pode ajudar na construção do adulto preparado. que autores são esses? Pois, vários que eu tenho leído, Brené Brown, Gabor Maté, Alice Miller, Naomi Aldert, Daniel Siegel, Jenny Nelson, Laura Gutmann, Laura Gutmann, que está aqui vendo os livros aqui, todas essas pessoas, elas também hablam sobre o adulto preparado, apesar de não usar esse nome, mas elas também hablam sobre como ser um adulto melhor. E tudo o que essas pessoas trabalham é de muitíssimo valor e que é perfeitamente combinado, não sei se existe essa palavra em espanhol, se dá para combinar com o que é o método Montessori e fazer esse trabalho de la construção do adulto preparado. Espero que te tenha gostado, espero que te tenha removido, espero que te tenha deixado pensar, porque essa é a ideia. Eu quero que assista a este vídeo, eu vou deixar gravado, vou deixar guardado, não se preocupe que não se vai perder. A ideia é que tu veas assistir outra vez, outra vez, outra vez, porque eu sei que é muito complicado entender o que é o adulto preparado dentro do método Montessori. Parece ser algo super sensível, mas não é. É complicado. Necessita muito estudo, muitas leituras, não? Mas é algo que é necessário. E não é necessário só para mim, é necessário para nós mesmos. Eu sempre digo que me conhecem e que me seguem há muito tempo, sabem que eu tenho uma relação com Maria Montessori como se ela fosse minha amiga. Tuve uma época que eu estava muito mal de depresão e algo que me ajudou, não sei se a sair da depresão, pelo menos, me ajudou muito a encontrar paz de espírito, foi ler os livros de Maria Montessori. Não? Então, é algo que te acaba ajudando muito a ti mesmo, não é só aos filhos, te ajuda a ti. Não, Maria Montessori, ela passou por uma vida tão llena de privações, ela sufriu tanto. foi separada de seu filho, foi presa, ela viveu tantas coisas e, ainda assim, ela nunca perdiu a esperança. Essa é a maior lição que Maria Montessori nos dá. Ela sempre nos diz que não podemos perder a esperança. não, então, eu acho que tem muito a dar. Temos que parar de pensar que Montessori é uma habitação bonita, cheia de moedas de madeira, de joguete de madeira, como nos quer vender nas redes sociais. Montessori é muito mais que isso. É algo muito mais rico, vale? E pode te ajudar muito. Então, espero que tenha gostado. Se tens alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa, se quer dizer que não te ha gostado, também estou aberta para receber tu crítica, e escreva-me, manda-me um mensagem, um DM, vale? E se te interessa participar do programa preparado, do programa personalizado, logra ser um adulto preparado, e no link da bio há um botão, um dos, quer dizer, o segundo botão que está escrito o programa personalizado, logra ser um adulto preparado. Clica ali, e ali te vai abrir uma página explicando o que é, há uns botões azuis, tens que pinchar em um deles, e pedir uma cita em calendário, só te vai aparecer um calendário, e tens que elegir um dia e uma hora para ter uma cita comigo de 30 minutos. É isso. Vale? Eu vou falar contigo por som, durante 30 minutos, e, bueno, se não te gosta da minha proposta, pelo menos habremos falado durante 30 minutos, e eu creio que algo sempre levamos, não? sempre é interessante. Muitas graças a todos que haviam estado aqui comigo, aunque tenha sido só um rato, mesmo assim, muitas graças de coração, beijos, e até a próxima. Adiós. Tchau. Tchau. Tchau.